O principal equívoco da PEC 171 É que ela não ataca o problema fundamental Quer dizer, você faz toda uma articulação institucional Voltada para criminalizar o jovem Porque no limite a redução da maioridade penal Visa criminalizar o jovem pobre da periferia Certamente não vai ser o jovem de 16 anos De classe média, via de regra branco Que vai ser atingido por essa alteração Então a redução da maioridade penal Está na esteira da criminalização da pobreza Agora, o equívoco central É que você reduzir a maioridade penal Certamente não resolve em nada O problema da segurança pública Pelo contrário, você vai ampliar o clima de insegurança Você vai simplesmente transferir Toda uma dinâmica que você tem hoje Dos jovens de 16 e 17 anos Do sistema judiciário Para os jovens de 14 e de 15 anos Então você não consegue atacar o problema A gente sabe que o problema Para se resolver a questão da criminalidade Em especial a questão da violência da juventude É via políticas públicas É garantindo direitos É aplicando as leis do ECA É conseguindo garantir as mínimas condições de dignidade Para que esse jovem tenha escola Tenha lazer Tenha cultura Tenha trabalho Então se você, por décadas e décadas Negligencia toda a possibilidade Desse jovem se insere na sociedade Do ponto de vista da dignidade humana Quer dizer, agora você vai pegar esse jovem E criminalizá-lo Por conta de todo um arcabouço institucional Que lhe colocou essa condição Então certamente é um equívoco completo Eu não consigo nem eleger os principais equívocos A PEC 171 Ela é, sem dúvida, um equívoco em si Ela não ataca o problema E ela não resolve a questão da segurança pública A gente tem visto pesquisas que mostram Que a sociedade tem uma grande parcela Que apoiam a redução da maioridade penal Então acho que primeiro é importante destacar Que é uma sociedade que não tem acesso à informação Eu acho que deveria, junto com a pesquisa Sobre se você é a favor ou contra A redução da maioridade penal Deveria vir uma pergunta junto Você conhece o ECA? A minha opinião pessoal Sem nenhum dado estatístico É que certamente as pessoas que afirmam Que querem que a maioridade penal seja reduzida Certamente são pessoas que nunca leram o ECA E que não conhecem o ECA Porque se conhecessem Veriam que lá sim tem um conjunto de leis E de práticas institucionais Que essas sim podem reduzir A questão da segurança pública A questão da violência Então na minha avaliação Você tem um problema sério Com esse amplo apoio A redução da maioridade penal Por conta de um desconhecimento do ECA Em segundo lugar Um desconhecimento do sistema de justiça Então você tem uma ampla indignação Com relação à impunidade no país Só que são pessoas que também não conhecem O sistema de justiça A grande imprensa faz questão de divulgar Quais são os casos Onde não houve resolução da justiça Agora os imensos casos Que teve resolução da justiça Estes não são divulgados Então você cria Todo um imaginário na população De que a justiça não serve para nada De que as leis não servem para nada E cria-se o imenso mito Que não é verdade De que os jovens infratores Assim o fazem Porque sabem da sua impunidade Isso definitivamente não é verdade Os dados estatísticos mostram isso Quem trabalha na área Sabe que não é assim que funciona Então realmente a gente vive Na verdade Um processo de inventar a mentira Para depois acreditar nela Então é um desafio muito grande Que a gente tem Para conseguir esclarecer E trazer informação para a população Porque essas pesquisas Na verdade Elas indicam que a população Tem um desconhecimento do processo de justiça E também indicam uma sociedade doente Quando 90% praticamente da população Apoia um disparate como esse Que está demonstrado em vários outros países Que não funciona Alguns estados dos Estados Unidos Acabaram de voltar A maioridade penal para 18 anos Porque não resolveu o problema Pelo contrário Só piorou o sistema de segurança lá Então se a gente conseguir fazer um processo mesmo De ampliar o conhecimento E o entendimento da população Sobre o sistema público Sobre o sistema judiciário Certamente essas elevadas taxas vão diminuir Mas o que essas elevadas taxas mostram É um completo desconhecimento do ECA e da legislação E João Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite April